Chega hoje ao fim o campeonato de penaltis português e brasileiro Nós hoje vamos ter os quartos de final, as meias finais e a grande final Como vocês sabem este torneio foi composto por 8 equipas portuguesas e 8 equipas brasileiras Como vocês podem ver no vosso ecrã Como vocês podem ver nós hoje vamos começar com os quartos de final Entre a Vitória Sport Club e Sporting Braga contra Flamengo Benfica contra Santos E Atlético Paranaense contra Internacional E claro vamos ter as meias finais e a grande final Se vocês quiserem mais campeonatos destes não só de penaltis mas também de livres Digam nos comentários, deixem o vosso like A meta para este vídeo é 30 likes E vocês já sabem a única regra aqui é que eu não controlo nada É sempre o CPU Bom sem mais demoras vamos então aos jogos E eu desejo a todos um bom ano Muita paz e muita saúde para todos Para vocês e para a vossa família Vamos então sem mais demoras às eliminatórias E a primeira eliminatória é entre o Vitória de Guimarães Ou melhor Vitória Sport Club contra Sporting Vamos ver então qual destas equipas vai passar às meias finais Olá John Falhou Primeira grande penalidade Falhada E agora é Vieto pela parte do Sporting Vamos ver Vieto Marcou Ainda assim o guarda-redes do Vitória Adivinhou o lado mas não foi o suficiente E agora é Edwards Vamos ver Olha o Vitória Falhou novamente E o Sporting pode aqui ampliar a vantagem para 2 a 0 Bolazzi Olha só Bolazzi Falhou também Que oportunidade desperdiçada Não acredito E agora é Leo Bonatini Olha o Vitória Pode fazer o igual E fez mesmo O igual Mas atenção que o Sporting tem vantagem Olha Rezé Vamos ver Camisa 21 Marcou 2 a 1 para o Sporting E agora quem é É João Teixeira Pela parte do Vitória Vamos ver Camisa 10 Falhou Para o centro de a baliza Luís Maximiano nem se mexeu E agora o capitão do Sporting Bruno Fernandes Pode colocar o Sporting nas meias finais Vamos ver E fez mesmo Aqui está O Sporting é a primeira equipa Nas meias finais Muito parabéns E o próximo jogo É então Sporting de Braga Contra Flamengo O campeão Da Taça Libertadores Olha só Ricardo Horta Pela parte do Braga Marcou 1 a 0 1 a 0 para a equipe 2 a 0 para o Sporting de Braga 2 a 0 para o Sporting de Braga Incrível Vamos ver Bruno Henrique Na minha opinião Dos melhores jogadores do Flamengo Olha Bruno Henrique Na trave Eu não acredito Meus amigos O Braga pode eliminar o campeão brasileiro Paulinho Paulinho Marcou 3 a 0 A equipa minhuta Está perto Está perto de alcançar as meias finais Everton Ribeiro Vamos ver se vai marcar o primeiro do Flamengo E marca 3 a 1 Everton Ribeiro Que é um jogador muito experiente E agora quem é André Horta Irmão de Ricardo Horta O que marcou o primeiro A primeira grande malidade Falhou Diego Alves E o Flamengo Vai fazer de tudo para entrar na competição Arrascaeta Vamos ver Pode fazer aqui o 3 a 2 Falhou E o Braga E eliminou o Flamengo Muitos parabéns ao Braga E o próximo jogo Os próximos Quartos de final Entre Benfica E Santos Mais uma vez O campeão português Contra O Santos Que é um grande Grande clube Lá no Brasil Onde já jogou o Rei Pelé Vinícius Fez aqui então O primeiro gol Como vocês viram E agora vai ser Soteldo Pela parte Do Santos Falhou 1 a 0 Vai ganhando O Benfica E agora é Chiquinho Vamos ver Camisa 19 Chiquinho Marcou Para o meio da baliza Quem vai ser agora? Vai ser Marinho Camisa 11 Marinho Pode fazer E fez mesmo Bola para um lado Vlaco Codimos para outro E agora é Servi Vamos ver Servi O pequenino Do Benfica Pode fazer E fez mesmo Que grande golo Sem hipótes Para o guarda-redes E agora é Eduardo E agora é Eduardo E agora é Eduardo Olha Eduardo Uuuuh Muito bem Igual lá do Servi Muito bem marcado Está arranhido Está muito equilibrado Vamos ver Pizzi Capitão do Benfica Vamos ver Falha 3 a 2 Vai ganhando o Benfica Mas o Santos Pode empatar agora Diego Pituca Pode empatar E defendeu Vlaco Codimos Com uma grande defesa 3 a 2 E Gabriel Pode fazer aqui O golo E colocar o Benfica Nas meias finais Vamos ver Gabriel Que tem dupla nacionalidade E aqui está meus amigos O Benfica Está nas meias finais Muitos parabéns ao Benfica E também ao Santos E agora Sem mais demoras Vamos Ao último jogo Dos quartos de final Entre Atlético A Paranaense Contra Internacional Temos aqui um jogo Entre equipas brasileiras Vamos ver Marcou Muito bem Marcado Pela parte de Ruben 1 a 0 Ganhou o Atlético Agora é Guerreiro Pela parte do Internacional Vamos ver Marcou 1 igual Vamos ver agora O Atlético Paranaense Com Rony Camisa 7 Rony é bom jogador Atenção Falhou Incrível meus amigos Grande defesa E agora é o Endel Olha só o Internacional Marcou 2 a 1 Quem é agora? É Romero Vamos ver Se vai marcar ou não Olha só Marcelo na baliza E marcou 2 igual Mas atenção É o que o Internacional É o que o Internacional Tem vantagem Vamos ver se consegue aproveitar Patrick Muito calmo Olha só Muito calmo Muito calmo Ui Que linda Grande finalidade marcada Que linda Vamos ver agora Bruno O que é que vai fazer Bruno Pode fazer aqui Vale Marcelo A defender E meus amigos Agora se o capitão Do Internacional Marcar De Alessandro Está então Na próxima fase E aí está O Internacional Está nas meias finais Muitos parabéns E como vocês podem ver Nós agora vamos ter Sporting Contra Sporting de Braga E Benfica Contra Internacional Nestas meias finais E vamos então começar Sem mais demoras Com o Sporting Contra Sporting de Braga Vieta começar Tiago Sá Na baliza Tiago Sá Meus amigos O Sporting Entrou Muito mal E já vai Pode começar a perder Atenção Ainda não está a perder Isto Iiii Falhou também Como é que é possível Meus amigos Tudo igual Ainda ninguém está a perder Bola Azi Vamos ver se vai fazer E fez mesmo E o Sporting Clube de Portugal Está na frente E agora é Galeno Vamos ver Galeno Luís Maximiano Na baliza Grande golo De Galeno Um igual Está tudo empatado Meus amigos E agora é Rezé Rezé Quer colocar o Sporting Na final Rezé E aí está Dois a um Muito bem Marcado Paulinho Dois a um Para o Sporting Vamos ver Paulinho Ufff Que classe Que classe De Paulinho Muito calmo E agora é Bruno Fernandes Capitão do Sporting Vamos ver Se vai marcar Ele tem que dar o exemplo Dos melhores jogadores Do Sporting Atualmente Marcou 3 a 2 Está arranhido Temos eliminatória Agora é André Horta Vamos ver Se vai marcar ou não Olha só Marcou 3 igual Bem Está tudo igual Uma grande penalidade Falhada E 3 marcadas Vamos ver o Endel Olha o Endel Falhou Tiago Está muito bem Na baliza E meus amigos Se João Não vais marcar agora O Braga Está na final Oh my god Oh meu Deus Olha só O Braga Está na grande final Parabéns ao Braga Meus amigos Sem mais demoras Vamos à próxima meia final Benfica contra Internacional Quem diria que o Braga Estaria na final Vamos ver daqui Quem vai ser O adversário do Braga Olha o Benfica Começou muito bem 1 a 0 Vinícius Muito bem marcado E agora é o Internacional Vamos ver Guerra Atenção Olha esta grande meia final Entre uma equipa portuguesa E aí está Flaco Dimos Grande defesa Como eu estava a dizer Uma meia final Entre uma equipa portuguesa E brasileira Olha Chiquinho Bem marcado Chiquinho 2 a 0 Para o Benfica Vamos ver o Internacional Wendel O que é que vai fazer Olha só Wendel Venho Flaco Dimos Incrível 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 Flaco Dimos E agora é Servi Vamos ver Servi Falhou Calma Que há esperança Para o Internacional E agora se Patrick Marcar Fica 2 a 1 Lá vai ele Muito calmo Lá vai ele Gosto muito do estilo Grande noidade E aqui está A falhar O Internacional A falhar Patrick Patrick Não resultou Essa técnica E agora é Pise Capitão Capitão do Benfica Vamos ver 2 a 0 Atenção Falhou O Internacional Ainda não conseguiu Marcar nenhum golo Mas o Benfica Está a falhar Agora Vamos ver De Alessandro Vamos ver Se vai conseguir Entrar no jogo E aqui está 2 a 1 Capitão De Alessandro Dá o exemplo E agora Quem vai ser Vamos ver Vai ser então Gabriel Pires Pode meter O Benfica A ganhar 3 a 1 Falhou Como é que é possível Meus amigos Pode ficar tudo Empatado Rodrigo Vamos ver Rodrigo Vlaco Odimos O Benfica Está Na final Com o Braga Vlaco Odimos Defendeu muito E como vocês Podem ver Vamos ter então Braga Na final Contra Benfica E vamos a isso Vamos então Saber Qual vai ser A equipa Campeã Deste Campeonato Português E Brasileiro Em penaltis Ricardo Horta É o primeiro A bater Marcou 1 a 0 Para o Braga Meus amigos Mais uma vez Vou referir Eu não controlo Nenhuma equipa Ok Não controlo Nada E agora É Carlos Vinícius Camisa 95 Brasileiro Marcou Que bem Marcado Mas atenção Uma coisa Já sabemos É que vai ser Uma equipa Portuguesa Campeã Atenção Foram 8 equipas Brasileiras E 8 equipas Portuguesas Olha muito bem Galeno Muito bem Marcado 2 a 1 2 a 1 Vai ganhando O Braga Vamos ver Chiquinho Olha Chiquinho O que é que vai Fazer Falhou Na trave Na trave Na barra Bate Bate com Estrondo E Vamos ver Agora Paulinho Pode aproveitar Pode fazer E fez mesmo 3 a 1 Para o Braga Vlaco Marcadinhos Ficou com os pés Colados ao chão E agora É serve Vamos ver Serve O que é que vai Fazer Serve Marcou 3 a 2 Está muito Rinhido Digno de uma Final André Horta Atenção Que o Braga Eliminou O grande Flamengo Não é Vamos ver Agora André Horta Marcou 4 a 2 4 a 2 Meus amigos E agora É Pizzi Pizzi Se falhar O Braga É campeão Vamos ver Pizzi Capitão do Benfica Olha só Marcou Será que o Benfica Vai conseguir dar a volta Vamos ver E agora É João Novaes Se João Novaes Marcar O Braga Campeão E marcou Todas as grandes Penalidades Nesta eliminatória Nesta final Marcou E o Braga É campeão Deste campeonato De grandes Penalidades Entre equipas Brasileiras E portuguesas Muitos Parabéns Ao Braga Quem diria Atenção Que o Braga Tem excelentes jogadores Muitos Parabéns E meus amigos Se vocês querem Mais campeonatos Não só de penaltis Também de livres Ou então FIFA Street Diga-lhe nos comentários Mais ideias Que eu trago Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem E Tchau Tchau